Ei moça, eu sou pequena, mas vou te machucar, você vai tentar me roubar Que isso, a menina está me ameaçando ao invasso Se tivesse destrilha nessa caos que ia ser muito bom Desfamador aqui É interessante também, mas... Vou bem melhor com a abraça deles aqui A calça acho que eu vou... Ah, mas a calça não tem engate nesse daqui Esse aqui pode reciclar Essa ombreira talvez eu também pode Esse aqui, muito provavelmente eu não vou trocar agora Porque a minha... Se bem que... Não sei Na vida após cada abate ali Me ajudaria demais Ah, deixa eu ver essa daqui Isso aqui... Vida por acerto Gostamos de vida por acerto aqui É o que nos mantém vivos E essa daqui... Deixa eu tentar trocar a bagaça delas Se der certo, show de bola Se der certo, show de bola O que tinha que fazer mesmo? Ah, tá Ah, tá Acredito Que com esta pedra das almas Eu finalmente conseguirei alcançar o verdadeiro poder da humanidade Antigamente Nós possuíamos poderes muito superiores Ao dos seres desta era decadente Com a pedra das almas Eu me alçarei a força de meus ancestrais Então tá certo né Então tá certo né Mágicos As as aberturas antes que elas matem Quer dizer Luz matem A tempestade rompe Ainda não posso usar essa habilidade Ainda não posso usar essa habilidade Preciso esperar mais. Hum, é pior que a minha. Vou ver se 25 metros aumenta 20% de seu dano por 6 segundos. Acho que vai ser melhor que esse aqui. Contar para o dash, né? Achei pontos. Vamos lá. 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 Não vou fazer. Estou fraquejando. Vamos lá. 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 Impossível. Eu venci! Eu venci! Seria bom uma lua lendária. Seria bem bom. Isso aqui está pior do que briga de foito no escuro. Preciso esperar mais. A habilidade ainda não recarregou. Eu não posso fazer isso. Eu tenho 5 Aranha Azul. Ele sempre é feliz. O que você me pede é impossível. Eu preciso esperar mais. O que você me pede é? É a minha espécie. É a minha espécie. É a minha espécie. Eu preciso esperar mais. Ah, a gente tinha matado todo mundo e morrido. Que fofinho! Ganhei um cinto lendário aqui, velho. Não tinha, então ajuda. Destreza, agenda da vida por segundo, aumenta em 15% de dano de punhos e trovejantes. Cada acerto de ofensiva das sete estrelas custa de 5% de redução de dano por 7 segundos. Interessante. Sim, é foda que ele dá menos armadura do que eu estava usando, mas os efeitos ajudam. Talvez seja bom eu trocar pelo punhos e trovejantes agora, de verdade. Já que esse aqui aumenta 15%, tinha outro que aumentava aqui também, essa aqui aumenta em 8. Então aumenta em 23% ao todo o dano de punhos e trovejantes. Aumenta em 23% ao todo o dano de punhos e trovejantes. Eu sou o punho dos deuses. O que é isso? O teleporto, provate. O terceiro ataque vai causar mais dança boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não parou. Vamos jogar no relógio, é diferente. Eu preciso me curar. Preciso esperar mais. Não sei lá, os caras jogam falta e continua batendo. Difícil, vou ter que ir lá curar minhas coisas. Preciso voltar. Vamos já ver essa runa aí. Acho que não é esse não, mano. Acho que é o alcance mortal que você está falando. Caracterização de todos os ataques aumenta. Amuleto com engate. Interessante. Segunda runa. O cara terceiro golpe, conjega inimigos. Um dos trovejantes. Esse aqui aplica a carga que teleporta para os outros. Aumenta o espírito gerado. Aumenta o espírito gerado. Preparar isso! A habilidade ainda não é carreteu. A habilidade ainda não é carreteu. A habilidade ainda não é carreteu. fácil! Mais vida por acerto... Adoro o perdão para o ataque speed. GG O que é isso? Que cospigolo parece que não faz nada Ainda não está bom Ainda não posso usar O que é isso? O que é isso? A habilidade sagrada causam 13% de dano adicional O que é uma habilidade sagrada? É a que eu tenho? Eu não sei A habilidade sagrada causam 13% de dano adentro A habilidade sagrada causam 13% de dano adentro A habilidade sagrada causam 13% de dano adentro A habilidade sagrada causam 14% de dano adentro A intensidade fisicamente é 85% do efeito de qualquer geme gastado nesse item É, tem que meter aquela de experiência de novo Deixa eu ir lá pegar Pegar a de experiência, né Qual que é a geme que é uma intensidade de golpe? Eu não sei Não sei que existe Amarela dá dano de espinho, reduz os custos de recursos e aumenta a inteligência Só se for uma especial que o cara faz aqui, né, deixa eu ver A vermelha é XP, de fato Eu acho que não é nenhuma, na real Sou o diabóia, obrigado pelo false, bem-vindo Deve ser, tem que aumentar o ouro, mas Drop não A gente tá perguntando qual que dá drop, soldier Mas acho que não tem, né Deixa eu aumentar de XP mesmo então, velho Ah Tenho novidades hoje, olha só, você não vai se desapontar Engano seu, minha querida, já estou desapontado Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda não posso enfraquecer. A habilidade ainda não vai fazer. O que você me pede é impossível. Ainda não está pronto. Ainda não está pronto. A habilidade ainda não está pronto. O que eu não daria por uma cerveja de Porto Real agora? Escudão, fogo. O que eu vou te fazer? Ainda não posso usar. Não posso usar. Ahu está mal. Nunca vai cair algo que preste dele. Até mais Arma de punho rara Interessante, 1600 de dano Arma de punho rara Interessante, 1600 de dano Arma de punho O que? O que? O que? O que é isso? 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 Não vou fazer espírito insuficiente Ele era nem esse não tá, ele já baixou o escuro aí, lembra? Preciso de espírito Ainda não posso usar a habilidade Alcance mortal Alcance mortal qualquer um Ah tá Hum A vida após cada bate Mas eu vou perder mais ataque speed Aqui dentro Eu sinto meu sangue por perto Eles o esconderam dentro do portal Tem certeza de que não está na hora de voltar a Caldeus? Não? Tudo bem então лом Então Não 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 Pronto, estou colocando só o bastão agora para mim. Aumentando dano para o outro vejante. Bom. Mais dois precisos de dano para o outro vejante. Bora. Sejam engolidos pela marã infinda. Então o Goblin é o verdadeiro diabo do jogo. Se você mede a força por ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minhas feridas estão cicatrizando. Minha força me abandona. Não tenho desistido. Preciso esperar mais. Ainda não posso usar. Eu nunca duvidei de nós. Eu sempre duvido amiguinha. Vamos lá. Isso foi rápido. Encontramos os arquivos de Kell. Estão estranhamente vazios. Há armadilhas por toda parte. Foi a comer. O que você é normal. Cada andar é mais perigoso que o outro. Seria tolo o esperado. Kell estava preparado para chegar aqui atrás. Talvez seja da altura. Mas temos que seguir. O que você me pede é impossível. 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 Joguinho de desumagar, bicho na porrada, o cara me dá história A arma lendária vindo agora A arma lenta Tchau. Ainda não está. Então está bom, né? Eu acho que não gosta muito da gente. A habilidade ainda não resta, entendeu? Não tem espírito suficiente. Impossível. Ainda não está. Ainda não está. Espírito suficiente. Espírito suficiente. Aliança Brutal. O que ela tem de brutal? A gente não era vidro por segundo. Como você pode voltar tão bem? A prática e a meditação foram meus guias. Ah, eu achei que a história fosse mais interessante. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não vou para ele. Não vou para ele. É triste que eu só ganhei ataque speed. Quando estou batendo o inimigo acima de 75% da vida máxima dele. Depois eu fico mal lento. Qual a tristeza. Eu só queria ataque speed máxima. Eu ia pedir muito. Eu preciso de ataque speed. Ah, então. Agora a gente pode ir embora. Deu para pegar uns itens a mais aí. Não vou usar quase nenhum deles, mas... Vira material. Aqui ó. Embaixo no rolê. O que que tem aqui? Eu não posso usar aqui. A habilidade ainda não. A habilidade ainda não... É. A habilidade ainda não. FRAQUEJANDO EU VENCI! 2 2 2 2 3 3 2 4 5 5 6 6 7 Eu só queria ir naquela prisão de novo. Aquela prisão maravilhosa que não parava de vir bicho. Ali eu pegava 70 e tava pedindo. A tempestade! A tempestade! Como eu estava dizendo, agora a gente pode ir embora. Se eu achar onde que é o lugar. Ponta Norte! Tá salvas! A gente foi para a ponta Norte, vamos pro Norte. Ah! Vamos tirar aquele... A habilidade, ainda não. Tem que correr. Ah! 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 O que você me pega é impossível. A tempestade rompe. Ainda não posso usar a habilidade. Suspeita, responda aqui. Eis a entrada dos arquivos. Deixe-me ativar o portal. Deixe-me voltar para a cidade. Eu preciso limpar esse inventário um pouquinho. Tenho novidades hoje. Olha só, você não vai se desapontar. Não vai se desapontar. Pueira. As calças aqui também. Já tem uma calça melhor que eu estava guardando. Esse põe é interessante. Esse castão vai virar poeira. Vai virar poeira também. Segui também. Também vai virar poeira foda-se, não ligo. Escudo pica, deixarei aqui. Vira poeira. Vira poeira. Vira poeira. Também poeira. Vira. Vira poeira. Vamos lá. Vamos lá. Não vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei. Eu precisei construir tudo isso para as minhas pesquisas e experiências. A pedra negra das almas foi uma criação complexa e eu sacrifiquei muito por ela. Foda-se. O cara conta a história e sai rachando o bico. Bom, isso é perturbador. Parece que cheguei bem na hora. Vamos lá. Como você conseguiu chegar até aqui? Eles estão de um em um. Não posso sair do palácio. Roubei o amuleto do embaixador Vigerai. Já o vi uns anos antes. Não tem muito tempo. Você tem que encontrar a pedra. Deixe dele ao comigo. Ele está escondendo alguma coisa, não está? Ele está escondendo alguma coisa, não está? Os anjos não são melhores que os demônios em nada. Certa vez, eles votaram pelo extermínio da humanidade. Nós fomos salvos por apenas um voto. Tirael. Deve ter sido Tirael quem nos salvou. Deberas. Tirael é, ao final de contas, o aspecto da justiça. E não há nada mais injusto que assassinar. Tirael. É culpa do Tirael quando está vivo. Tirael. Tirael não ajuda nem nada. Tirael não ajuda nem nada mesmo. Está tudo indo para o caralho. Todo diabo é um humano que faz merda. E o cara é gente vivo. Foda. O cara não aprende. Tem alguma coisa chegando. Ele não gosta muito da gente. Tem alguma coisa chegando. O que é isso? O que você não dá impossível? Minha força me abandona Esse veneno é chato Eu tenho essa perda Ainda não está 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 A habilidade ainda não recarregou Impossível Minhas feridas estão cicatrizando Ainda não está O que é isso? Esse é o trabalho Escudo cruzado Então, o que é isso? Não vou pagar Não vou pagar O bicho desaparece com nenhum vídeo, velho. O bicho já era 100%. Não para, não tem. Adeus. Ainda não está pronto. Ainda não posso entrar. Ainda não posso entrar. Vem lugar, seus miseráveis. Eu vou arrancar o ouro de vocês. A habilidade ainda não pode entrar. Ainda não está pronto. O bicho, vos são desideradas. O bicho já está pronto, mano. A habilidade ainda não está pronto. A habilidade ainda não tem. Bom, bicho já está pronto. O bicho já está pronto... Ah, não tem isso, não tem isso Ainda não posso usar essa habilidade Ainda não está pronto Ritmo mítico, vou virar o Zé Graça Ah, o que você estava falando era uma passiva É uma passiva Não vou fazer Não vou fazer É uma passiva Vamos pegar o último espaço de passiva e equipar outros Não vou fazer Ainda não posso usar essa habilidade Não vou fazer Não vou fazer Não vou fazer Olha lá Uma máquina Não Uma máquina Depois Selaremos o portal das sombras com o sangue maldito E esconderemos o sangue no deserto Sob eterna vigilância Só espero que o mundo não se esqueça Do maldito E que seu sangue permaneça intocado Sob as dunas andarilhas Aparentemente Aparentemente Um bunda esqueceu Amigo O cara ia te estimular todo mundo do Nefalen Não ia dar muito certo Já que estou fazendo Falando um pouco Eu vejo suas fraquezas A luta acabou A luta acabou Finalmente descobri o segredo da pedra das almas que Jirael entregou a nós, os Rorad Uma criação magnífica Não é esta dúvida Mas é possível duplicá-la Não, não apenas duplicá-la Mas aprimorá-la A minha pedra das almas Será capaz de aprisionar a alma de muitos demônios E até de anjos Ela é pica cher Flands Fim 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Para cá Ah tá O inventário está quase full de novo Eu sou o punho dos deuses A habilidade ainda não recarregou Ainda não pode usar Ainda não pode usar Mas talvez eu puder ver Mais um mapa de longe Sem ter que abrir aqui Olhar aqui e depois conseguir andar Olhar no mapa Ou não Só isso De restos De restos O sangue dele é amaldiçoado E o mantém Ele sangra a areia E ri em destino Só nos restos fazer uma coisa Ele separa a cabeça do mago E esconder seu corpo No reino das sombras Não pode usar Um 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 É, mandou um, ta bom cara, faz silencio ai agora Apenas Pera ai que tem um caminho mais pra cá, deixa eu ver o que tem Eu vou limpar meu inventário até menos de voltar porque né Eu preciso voltar a limpar meu inventário, consertar as coisas Preciso voltar a limpar meu inventário, consertar as coisas Já voltemos ai Tenho novidades hoje, olha só, você não vai te desapontar Ninguém liga senhora Não vou usar, não vou usar, não vou usar Peguei outra surpresa legal Gostei dessa Em teoria Essas duas juntas vai dar mais defesta que O bastão E ai A gente ganha mais tech speed né Isso na teoria, vamos ver Isso na teoria, vamos ver Uma lua de veras, muito estranha Mas Enfim Olha, o portal das sombras Vamos abrir Os Roradi fizeram tudo isso para trancar meu corpo Eles deviam estar Furiosos comigo Ainda não Eles não conseguiam matá-los O que mais poderiam fazer? Eles nunca foram muito criativos E aí, boa noite Imagina Acho que o Scraemer não vai dar não O pai está, pai está fit, não sei, velho Ainda não posso usar a habilidade. E os fantasias também é horrível de brigar por isso. A habilidade ainda não descarregou. O cara não tem cena. O time seria o time. Vamos acar citrus. .. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou fazer isso. Ainda não posso usar, se eu lhe usar. Impossível. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Sumiu o vandal. Não posso fazer isso. Minha força retorna. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você me pede é impossível. A habilidade ainda não recarregou. Ainda não posso usar essa habilidade. Tchau, tchau. 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 O que você me pede é impossível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Golpe certeiro. Impossível. O que você me pede é impossível. Falta as minhas chadas de desgredos. Falta as minhas chadas de desgredos. Eu sou o punho dos deuses! Só sobrou um caminho! A luta acabou! Acabou não, acabou de começar! Vocês, fraquejas! A vida do Jack ainda não tem nada! Ainda não posso usar! A vida do Jack ainda não tem nada! A vida do Jack ainda não tem nada! A tempestade rompe! A vida do Jack ainda não tem nada! A vida do Jack ainda não tem nada! Estou começando a achar que esse Kel tem problemas... Meu Deus... É progredor possível... A beijinha está até doendo... Calma ai... Essa luva é muito feia... Isso não é uma arma de poeira... Que bagulho horrível... Ainda não posso usar... Ainda não está pronto... A habilidade ainda não tem direito... Desenvolvindo... A habilidade ainda não 되고... Calma ai só... Mas é bom que tenha bastante jogo ainda... Eu acho que dá pra aproveitar. Muito bom, geralmente. Eu não vou fazer. Tem um anel pra engate aqui. Que dá vida por acerto. Muito bom. Certo, o cara de cor eu passo longe. Ainda não posso usar essa habilidade. O que você me pega é impossível. A habilidade ainda não deve arreder. É impossível. Entendo que você não confia. Mas somos mais parecidos do que você imagina. Ambos sabemos o que é ser Nephalem. Junte-se a mim. E nós seremos os mestres deste mundo. Claro. Que é o zomba de nós o tempo todo. Tentei-lhe calar a boca. Mas o falatório é incessante. Sim, eu não para de falar. Ele sente prazer em nos provocar. Eu não morderei a risca. Não cederei a ele. Anseio pelo silêncio que escutarei quando a cabeça estiver em seu devido lugar. E não se preocupe para o avo. A gente viu aí, eu vou. A gente viu. A gente viu o cavalo de uma liga. E aí, eu vou. A gente viu aí. O que é isso?